Fim de ano, do jeito que o povo gosta. Nós nunca fomos pozinhos. Pra que começar agora? Olha só quem vai dar uma passadinha na Record. Para o Norte. O que pode acontecer quando a turma da Era do Gelo resolve encontrar o Papai Noel? A Era do Gelo, especial de Natal. Está nascendo um atraso. Inédito, dia 23, 10 e 15 da noite. Na tela máxima, fim de ano na Record. Do jeito que o povo gosta.